Música Eu adoro tocar piano, e assim, eu sempre me senti nervoso, mas com os professores eu me senti mais tranquilo, porque a gente sente um carinho pelos professores, sempre sentiu, né? É muito legal essa relação entre aluno e professor. Música Olha, reconhecimento de todos esses alunos que se esforçaram, se empenharam para fazer essas apresentações, que realmente nos emociona, né? Que esse reconhecimento todo, nosso esforço no dia a dia, e o esforço deles também, né? Música Um evento como esse alimenta a alma e o coração, porque é uma das maneiras que eles demonstram, né? O amor, a gratidão, então é sempre muito emocionante. Música